Por que é importante a gente falar sobre gênero na escola? É importante por muitas coisas, por exemplo, para combater a violência doméstica, os assassinatos de mulheres, para a gente diminuir as formas de discriminação que levam as mulheres a ganhar menos do que os homens, a serem menos representadas na política. É também importante para a gente combater o preconceito contra homossexuais, transexuais, todos os LGBT que sofrem muita violência no seu dia a dia, discriminação, preconceito. Tudo isso começa lá na infância, então a escola tem um papel importante. O que nós queremos é que os nossos alunos e alunas saibam conviver com a diversidade, saibam respeitar quem é diferente deles mesmos. Nós queremos que as meninas possam jogar futebol, possam gostar de matemática, possam ser liderança. queremos que os meninos possam expressar seus sentimentos, possam gostar de poesia, ser tímidos. Queremos que a escola seja um lugar seguro e acolhedor para todo mundo. É por isso que a gente precisa discutir gênero, para ter uma escola melhor hoje e lá na frente ter um futuro com menos desigualdade. Obrigado. Obrigado.